Qualquer pessoa que já deu à luz sabe que as coisas não são fáceis. Algumas mulheres experimentam mudanças leves em sua aparência física, algumas desenvolvem complicações de saúde e outras têm gravidezes incomuns. Uma dessas mulheres é Maria Nordos Jorstad. Depois de compartilhar suas fotos de gravidez no Instagram, se tornaram virais em uma fração de segundo. As pessoas reagiram por causa do formato incomum de sua barriga. Descubra o porquê na história de hoje. Maria Jorstad e o marido já tinham um filho e queriam dar-lhe um irmão ou uma irmã mais nova. Mas conseguiram mais do que esperavam. Na 22ª semana de gravidez, o seu ventre começou a ganhar forma e desta vez estava bem diferente da primeira gravidez. O formato de sua barriga era estranho e ela não conseguia manter a rara visão só para ela, então fez algo que fez muita gente falar. Ela começou a postar imagens de sua barriga. Ela não podia acreditar em como seu estômago ficou grande sem cair. No início, o resultado foi entristecedor. As pessoas estavam enviando comentários estranhos e marcando seus amigos, mas com o tempo a resposta tornou-se positiva e começou a inspirar outras mulheres. Então, o que exatamente causou a forma incomum da barriga de Maria? Embora Maria e o marido estivessem apenas esperando ter um filho, menino ou menina, algo que eles não tinham previsto aconteceu. Ela estava grávida de trigêmeos. Isso explicava sua forma incomum de barriga. Após o parto, Maria continuou a compartilhar a foto de seu corpo pós-parto. Sendo mãe pela segunda vez, ficou surpresa ao ver que seu estômago continuava grande após o parto, mas percebeu também que poderia levar algum tempo para seu estômago encolher. Ela não para de ser elogiada por muitas mães por sua bravura e honestidade. Ela também espera que outras mulheres compartilhem suas histórias incomuns de gravidez e sejam honestas sobre seus corpos após o parto. Sobreviver aos obstáculos da gravidez, finalmente ver os frutos de seu útero, é tão bom, não é? O caso de Cherie Psyll, ela nem deveria viver depois do seu nascimento, mas ela desafiou todas as probabilidades e a história de gravidez vai te deixar com arrepios. Cherie, que tem 1,22m de altura, nasceu com a atrogripose múltipla congênita, AMC, uma condição que faz com que ela tenha pouco tecido nos braços e nas pernas, dificultando a movimentação das articulações. Quando o ultrassom detectou a condição rara de Cherie, os médicos não mediram palavras e disseram à sua mãe que o bebê nunca sobreviverei ao parto. Então, a aconselharam a interromper a gravidez. Recusando-se a desistir do bebê, a mãe de Cherie foi contra o conselho dos médicos e algo inexplicável acabou acontecendo. Para a descrença de todos, Cherie saiu do útero entusiasmada, gritando e pronta para desafiar todas as probabilidades. Isso aconteceu de maneiras misteriosas. Continue assistindo. A vida não começou fácil para Cherie. Teve que passar por 20 cirurgias mal-sucedidas, incluindo liberações de tendões e transferências de músculos para ajudar a aliviar seus sintomas de AMC. Devido a essas cirurgias, os médicos sugeriram que ela fosse confinada a uma cadeira de rodas e frequentasse uma escola para necessidades especiais. Mas, uma vez mais, Cherie pegou a todos de surpresa. Ela não só foi capaz de andar milagrosamente aos 5 anos de idade, mas também frequentou uma escola regular. E, embora tenha sobrevivido ao 9º ano, ela conseguiu. Ela também fez o equivalente ao 12º ano no TAF, Educação Técnica e Continuada. E foi durante esse período que Cherie conheceu Chris, que tinha empatia com a situação dela, já que ele sofreu de uma doença nas costas hereditária que muitas vezes o impede de ficar parado, se levantar e curvar. A dupla se apaixonou e se casou em 2015. Em breve, pegaria um mundo de surpresa com a história da gravidez de Cherie. Depois do casamento, os médicos continuaram falando 6 palavras assustadoras em seus ouvidos. Cherie nunca seria capaz de engravidar. A razão era simples, já que Cherie tem apenas 1,22m. Os médicos e qualquer um pensariam que seria um milagre do céu para ela ser capaz de carregar e dar à luz um bebê. Ninguém jamais poderia imaginar o que acabou acontecendo. Depois do casamento, acharam difícil ter filhos. Cherie sofreu um aborto espontâneo nos primeiros meses de seu casamento, mas o casal tentou novamente e algo raro aconteceu. Cherie, uma vez mais, desafiou tudo e todos e engravidou em 2015, um caso quase inacreditável. Com a questão de engravidar fora do caminho, havia mais uma pergunta que precisava de uma resposta. Seria capaz de superar o estágio de gravidez e dar à luz com sucesso? Talvez. O tempo diria. O período de desgestação de Cherie foi tranquilo, exceto por seus problemas de mobilidade. Com Chris ao seu lado, ela estava pronta para lutar contra o impossível, como de costume. Aconteceu depois de oito meses. Em fevereiro de 2016, o bebê milagroso, Hayden, nasceu no mês prematuro de cesariana. Mas o que foi ainda mais estupefacto foi o fato de o bebê pesar dois quilos e meio e ele não ter deficiência. Embora a história da gravidez de Cherie tenha sido um milagre, ser uma mãe com uma rara doença genética não foi fácil. Às vezes, Hayden chora e Cherie não consegue pegá-lo no colo. Teria que esperar que alguém o pegasse para ela. Embora ela possa trocar a fralda, leva muito mais tempo e muitas vezes precisa de ajuda porque não consegue levantar as pernas dele. Ainda assim, Cherie não desistiria da maternidade por nada no mundo. Muito comovente e inspirador, devo dizer. Os casos dessas mulheres nas histórias anteriores foram incomuns, mas as coisas tomaram um rumo um pouco diferente no caso de Ashley Coop. Tudo estava bem até a 29ª semana de gravidez. Então, algo doentio aconteceu. Com apenas algumas semanas para completar seu ciclo de gravidez, Ashley não podia estar mais feliz. Mas na 29ª semana, uma jornada que havia começado suavemente tomou um rumo assustador. Tudo começou com dor abdominal e sangramento. Então, Ashley teve que ir ao hospital e conheceu o maior choque da sua vida. Depois de um ultrassom, Ashley foi diagnosticada com câncer cervical. Um exame revelou uma massa de 3 centímetros em seu colo do útero. A biópsia mostrou que era carcinoma neuroendócrino, um subtipo de câncer cervical raro com um prognóstico tipicamente ruim. Infelizmente, as coisas não acabaram aqui. Uma ressonância magnética revelou também uma segunda massa crescendo no ovário direito de Ashley, um possível sinal de doença metastática. A intersecção do câncer com a gravidez costuma ser um caso raro. Muitas vezes criou um dilema para as pacientes e todos têm que tomar decisões muito difíceis. No caso de Ashley, ela podia optar por permitir que a gravidez prosseguisse sem intervenção, aplicar a quimioterapia durante a gravidez ou dar à luz o bebê por meio de uma cesariana, evitar a massa e realizar uma estereotomia radical com o comitante. A última opção era a melhor, pois fornecia o prognóstico mais positivo para Ashley, mas poderia colocar o bebê em risco. Após amplo aconselhamento, Ashley e o marido optaram pelo parto prematuro e pela estereotomia radical. Com isso, o que podiam fazer era esperar e torcer para que tudo corresse conforme o planejado. Quando chegou a hora de dar à luz, ela recebeu esteroides para acelerar a maturidade pulmonar fetal e, para espanto de todos, Caden nasceu sem nenhuma complicação. Mas as boas notícias nem pararam por aí. Algo bom aconteceu com Ashley também. Antes que isso acontecesse, os médicos notaram que o parto prematuro não era o ideal, mas ainda assim conseguiu ter uma internação hospitalar tranquila após o parto e teve alta depois de quatro semanas. O próximo desafio foi a cirurgia de Ashley. Quando chegou a hora, os médicos fizeram uma estereotomia radical e ela começou a quimioterapia imediatamente. Recebeu uma combinação inovadora de quimioterapia e radiação. Depois de um longo e intensivo tratamento, a boa notícia finalmente chegou. Ela estava livre do câncer, sem evidências de recorrência da doença. Assim como uma gravidez em comum pode ser um motivo de alarme, um atraso na gravidez não é diferente. Após vários anos de tentativas, Rebecca Roberts e o marido optaram por medicamentos para a fetilidade e Rebecca finalmente engravidou. Mas no 12º exame, algo incrível aconteceu. Você apenas tem que ver por si mesmo. Aos 38 anos, Rebecca já estava preocupada com a possibilidade de nunca ser capaz de dar à luz. Mas ela e o marido foram a uma clínica de fertilidade em Bath, na Inglaterra, e recebeu alguns medicamentos. As drogas fizeram maravilhas e não demorou muito para que Rebecca ficasse grávida. Mas algo iria abalar seu mundo. Durante o 7º e o 10º ultrassons, foi confirmado que o filho de Rebecca, Noah, estava bem. Mas no 12º ultrassom, o médico revelou algo que fez Rebecca quase desmaiar. A grande notícia, o exame revelou outro bebê. Como isso foi possível? Pensou Rebecca. Incapaz de acreditar na novidade. A verdade é que ela engravidou de novo enquanto já estava grávida. Mas Rebecca logo aprendeu sobre sua condição rara. Sua gravidez acabou sendo diagnosticada como superfetação. Um fenômeno em que uma segunda gravidez ocorre durante a primeira gravidez. Acontece depois que os óvulos são liberados do ovário em duas ocasiões distintas. Os gêmeos de Rebecca não são gêmeos desefraternos que foram concebidos ao mesmo tempo. São supergêmeos porque dois óvulos diferentes foram fertilizados em momentos diferentes. Embora os bebês supergêmeos tenham sido concebidos com três semanas de intervalo, os médicos disseram que eles precisavam nascer no mesmo dia e prevenir qualquer forma de infecção. Depois de uma cesariana, Rebecca teve seus dois supergêmeos com dois minutos de intervalo com o primeiro gêmeo, Noah, pesando 2,1 kg, e Rosalie com 1,1 kg. Rosalie não é apenas três semanas mais nova que seu irmão gêmeo, mas seu cordão umbilical parou de funcionar corretamente e teve que passar 95 semanas no hospital na UTI. Mas o bebê era um lutador e voltou para casa para se juntar a seu irmão, que ficou três semanas na UTI. Rebecca teve dificuldades, mas ela acabou sendo a mulher mais sortuda do mundo, e a mulher continua a compartilhar atualizações sobre seus bebês no Instagram, mostrando ao mundo que tudo é possível. Você conhece histórias semelhantes? Queremos saber!